Oi, gente! Tudo bom com vocês? Finalmente eu vou parar de ler o comentário. E a Bianca? E os conselhos? Vocês gostam? Realmente vocês gostam do nosso conselho, né? Não sei como. É, esses conselhos magníficos. Mas 2020, eu estou mais madura, entendeu? Eu também, por causa disso aqui, gente. Ai, pronto. Lavagem cerebral, fizeram nela, eu vou ler. Não é lavagem cerebral, muda a sua vida. Muda a sua vida, segundo a Bianca. E é isso, estamos usando o celular de microfone e eu vou usar esse mesmo celular pra ler os B.O.s que vocês me mandaram, tá? Então se o áudio ficar meio estranho, mas acho que vai ficar de boa. Pode ser que a comida chegue no meio do carro. Pra variar, né? Mas a gente pode mudar o nome do vídeo pra comendo e palpitando. É, verdade. Eu adoro ver as pessoas comendo, só que me dá muita fome. Eu também, por isso que eu nunca vejo. Tipo, eu adoro ver as pessoas experimentando comida e... Eu também. Tem gente que faz meio barulho. Não, eu gosto do barulho, só que eu quero comer o que a pessoa tá comendo, né? Eu quero comer também. Aí eu não posso, porque é caro. E o cérebro da gente é tão louco que eu tenho mania de assistir vídeo, tipo, experimentando comida, quando eu tô com muita fome. É por isso que eu não assisto, porque eu sempre tô com muita fome. Eu não tenho fome, eu tenho larica, é diferente. É uma vontade de comer incontrolável quando o seu estômago já está cheio e você não precisa comer aquilo. Meu namorado não deixa eu olhar o celular dele nunca, nem com ele perto. Qual a sua opinião? Não tem que olhar. Eu acho que a opinião também é que não tem que olhar. Cada um tem que ter sua privacidade. Não existe... Gente, é muito chato isso, cara. Ele tem que ter a vida dele, as coisas dele. Hoje em dia, eu acho que olhar celular é uma invasão de privacidade muito grande. Cara, é que eu não sei que ponto que chegaram os relacionamentos das pessoas hoje em dia que você acha que você tem o direito de mexer numa coisa que é da outra pessoa. E hoje em dia, a nossa vida tá dentro do celular. É, isso que eu tô falando. Nossa vida tá dentro do celular. Tá tudo dentro do celular. Eu acho que quem procura acha. Sabe por que que já tá errado? Quem procura acha. Mas já acha que tá errado porque você não deveria ter nem essa vontade de olhar o celular dele. Porque quando você tá num relacionamento, pra um relacionamento dar certo... Quantas vezes a gente falou isso aqui? Tem que ter confiança, cara. Se não, gente, não dá certo. Se você tá com essa vontade de olhar o celular do seu namorado, é porque você quer procurar alguma coisa pra ver se tem alguma merda ali. E se você já tá com esse pensamento, então você não confia nele. Então, assim, tudo errado. Também acho. Quando eu falei que quem procura acha, não é no sentido de que todo mundo trai, não. Não. Pelo amor de Deus, né? Senão não estaria nem namorando. Mas é porque, gente, você vai encontrar alguma coisa que você vai ficar irritada. Você vai ficar irritada. Tipo assim, homem, tem aqueles grupos bestas, entendeu? De... Fica falando de mulher. Um amigo que tá solteiro vai lá e manda a menina que ele tá pegando. Aí a galera comenta, nossa, gata, não sei o que lá. Aí você vai ficar irritada com aquilo, porque você vai falar, ai, ele tá no meio disso. Exato. Então, tipo assim... Alguma coisa vai te irritar. Desencana essa ideia, amiga, sério. E você também não tem que ficar deixando o homem ver seu celular também, não. Ninguém tem que ver, gente, ninguém tem que ver o celular de ninguém. Vivam suas vidas, vocês são seres separados, cada um tem sua vida. E decidiram dividir as coisas, entendeu? De vez em quando, ali, eu não confesso que a pessoa tá respondendo uma mensagem. Dá uma olhadinha, né? Eu também. Isso acontece, gente. Normal. Ah, mas aí, quem nunca? Mas assim... Tem uma vez, mano, que foi... Mas posso falar a verdade? Eu olho mais de curiosidade do que achando que ele tá fazendo alguma coisa, entendeu? Porque senão também não vou ter que querer estar com a pessoa. Teve uma vez que foi muito engraçado. A gente tava no Uber, eu e o Marcelo indo pra um restaurante, um barzinho, sei lá. E aí, eu tava bem assim, né? Eu tava com a cabeça reta e bem assim. Ele respondendo, tipo, o grupo dos amigos dele e tal. E eu, assim... A hora que eu olhei pra frente do retrovisor, o Uber tava assim... Sério? Eu fiquei numa vergonha. Mano, deve ser engraçado ser Uber, né? Você vê várias coisas. O boy quer que eu dê o loló. Eu não tinha entendido. Mas só consigo pensar que vai dar merda. Literalmente. Amiga, se você não tá confortável e não se sente preparada, não faz. Porque realmente pode dar merda. Pode dar merda. Mesmo assim, pode dar merda. Pode dar merda. Gente, é um lugar que produz cocô. Exato. Que produz, não, né? Que elimina. E outra, eu acho que isso é uma pessoa que você tem muita intimidade. Porque se isso acontecer, já deve ser muito difícil de acontecer isso com o seu namorado. Por exemplo, deve ser muito constrangedor. Imagina se é com uma pessoa... Um boy, tipo, peguete. A comida. Você que inventou o piso branco da cozinha. Amiga, e o meu piso do quarto, que é branco, que dá pra ver todos os pó... O pó rolando, assim... É o da cozinha. Sabe qual que é o meu sonho? Não, é sério. O meu sonho virou comprar aquele robô aspirador, amiga. Ah, mas isso que ele não aspira. Ah, não aspira super, mas já ajuda. Porque, amiga, o meu apartamento, se eu... Eu varro... O meu quarto hoje, amanhã... Mas o meu também. Já está com bola... Amiga, o meu também. De pó e cabelo. Aquele aspirador de pó que eu comprei, você passa na casa, a hora que você olha... O filtro está, tipo... Não, eu não quero. Eu quero um robô. Sério, me dê, gente. Me dê um robô aspirador, por favor. Meu sonho. Eu estou batendo nas coisas. Tá, aqui a gente terminou falando um negócio do... Repete, do... Ai, a gente já falou, já. Nossa, menina. Estou há três anos com a pessoa e não quer me assumir. Opa. Passou aí, ó. Nossa, passou ali um... Passou um tempinho ali. Uns dois anos e seis meses já de... Nossa, é muito... Mas por que, gente? Tipo assim, como que você consegue esconder três anos de relacionamento? Mas, às vezes, não é relacionamento. Às vezes, ela está pegando. É, amiga, tem que ver isso. Sabe aqueles rolos que você tem a vida inteira de... Fica, volta, fica, volta. Nossa, eu sei. Você quer namorar? Então, você chega e fala. Ó, é o seguinte, eu quero namorar, eu quero que o relacionamento seja assim. Se não for assim, tchau. Dele não vai partir, amiga. Não adianta ficar esperando que ele vai te assumir. Porque você já faz três anos e nada mudou... Pede ele em namoro. Pede ele em namoro, é isso que eu estou falando. Pede ele em namoro. Se ele não aceitar... Thank you, next. Eu falei que eu estava versão 2020 mudada, mas pelo jeito, não tanto. Gente, tem umas pessoas muito dramáticas, né? Não vou colocar isso no vídeo, mas eu falei isso. Depois de quatro anos grudados, vamos passar um ano de namoro à distância. Meu Deus. Meu Deus, que problemão. Ai, eu acho que eu sei essa pessoa. Amiga! Tipo, vai saber, você está trabalhando. Eu sei, mas a pessoa sofre. Eu sofro quando eu vou para Uberlândia, às vezes, e fico longe. Nossa, depois as pessoas falam que eu que sou dramática. Eu não sou dramática. Não, eu não sofro de ficar... Ai, meu Deus. Mas no fundo... Ela deve estar sofrendo para estar me mandando uma pergunta aqui no Instagram. Você pode ficar chateada, é óbvio. Porque, ai, um ano, não sei o quê. Eu vou pôr sim essa pergunta, dane-se. Eu estou achando muito drama. Eu estou sendo muito cuzona hoje. Gente, hoje não é um bom dia para o Lácio Ciccelia. Não é drama, não. Amiga, um dia. Quatro anos grudados, não está? Que um dia, um ano? Um dia. Um ano. Mas eu entendi que eles vão comemorar um ano de... Ah, ele vai viajar e fica um ano fora? É? Ah, não. Eu tinha entendido que eles estavam fazendo aniversário de namoro e eles não iam poder passar juntos. Não. Primeiro que eu nem li. Você está raciocinando na sua cabeça a história. Você nem leu em voz alta. Depois de quatro anos grudados, vamos passar um ano de namoro à distância. Depois morar juntos. Não dá para entender, né? Ficou confuso. Não sei se eles vão passar um ano separados e depois morar juntos ou se eles vão passar a comemorar juntos. Não. Não faz sentido. Não faz sentido. Porque eles estão há quatro anos juntos. Nossa, então eu viajei. Ah, não. Então, realmente é um problema. Por isso que eu não estou entendendo. Ah, não. Não. Nossa, que problema. Não, é louco. Um ano é um problemão. Que isso? É porque a hora que eu pensei. Imagina. Aí eu vou falar, cara, por isso que eu falei, f***, Bianca. Não, aí não. Mas, f***, ficar um ano separado, eu acho que pode. Ah, mas eu acho que assim, se vocês já estão há quatro anos juntos e vai ficar um ano separado e depois vão casar, tá tudo certo. Não. Assim, vai ser chato. Vai ser difícil. Mas eu acho que vocês podem passar por isso juntos. Quando existe o amor, gente, o amor... Nossa. Eu ia começar a zoar, mas as pessoas iam me levar a sério. O amor supera tudo. O amor supera barreiras. Ele transcende, entendeu? Planos espirituais. O amor é muito mais do que um ano de distância. Então, vocês vão casar e ser felizes para sempre. Gostou? Ótimo, resposta. Não é isso que as pessoas querem ouvir. Não, mas eu acho que vai dar super certo. Eu tô falando sério. Eu acho que vai mesmo. Não é nada demais ficar um ano à distância, gente. Assim, é difícil, mas se você gosta da pessoa mesmo, eu acho que é uma coisa que dá pra superar. Você vai pra lá, vem pra cá. Isso. É que, às vezes, dependendo da situação, vai que eles não podem... Mas, gente, hoje em dia tem FaceTime. Tem FaceTime também. Sério, tudo é muito mais facilitado. Dá pra você, né, melhorar. Imagina se fosse cartas. Seria muito pior. Nossa senhora. As cartas, até você mandar a carta, a carta chegar, dependendo do lugar, já terminaram. Imagina. Quero terminar. Chega depois de um mês a carta. Três meses depois. A pessoa já tá lá tacando o puteiro. E você achando que tá namorando. Meu ex de 10 anos atrás apareceu. Fiquei mexida, mas tenho namorado. O que faço? Triste. Mas 10 anos tem muito tempo, gente. Muito tempo. Mas, amiga, sei lá. É que tem gente que marca, né? Eu não sei te dizer. Não sei te ajudar. Não, é que eu acho assim. Não tem resposta, amiga. Tipo assim, eu poderia falar, não vai trocar o certo pelo duvidoso. Não, mas não é isso. É que eu acho que, às vezes, as pessoas confundem sentimentos. Eu também acho. Você, não é porque você se sentiu mexida, porque aquela pessoa mexe com você, que você tá apaixonada por ela e você quer largar seu namorado. É uma pessoa que fez parte da sua vida, que você gostou muito, provavelmente, que foi apaixonada. Nunca vai ser uma pessoa normal pra você. É. Eu, pelo menos pra mim, ex, nunca é uma pessoa normal. Não, nunca vai ser uma pessoa que você vai ver e nada vai acontecer na sua cabeça. Uma pessoa X. Você conviveu, que você dividiu uma parte da sua história, entendeu? Sempre você vai sentir alguma coisa, e não necessariamente sentir alguma coisa, ai, meu Deus, eu ainda amo ele. Não, mas é um negocinho, às vezes, estranho, um constrangimento. Então, às vezes, isso que você tá sentindo, você falar que você ficou mexida, faz parte disso, de você lembrar o passado, o que vocês viveram. Não quer dizer que você ama ele e quer terminar com o seu atual. É, sossega o facho aí na sua cadeirinha, que eu acho que é melhor. Tô com 28 anos, me casei há 10. Caraca. Com o cara que mais senti tesão na vida. Que sorte. Porém, nunca gozei na penetração, só gozo pelo clitóris. Já me culpei muito, mas hoje ligo o foda-se, porém, tenho esse sonho. Por que será que eu não consigo? Miga, deixa eu dar uma informação. Uma porcentagem, não sei qual é a porcentagem, então eu não vou falar. Mas é quase todas as mulheres, a maioria das mulheres não conseguem gozar por penetração, tá? É que eu tenho que contar a minha experiência, que eu já fui essa pessoa, amiga. Eu já fui igual a você, e eu também achava que tinha alguma coisa de errado comigo, entendeu? É, não tem. Mas não tem, gente. A maioria das mulheres não goza com penetração, entendeu? Então, tipo, não tem problema. Se você tá gozando, seja como for, tá ótimo. É isso. É tipo assim... É uma pressão que você tá fazendo desnecessária na sua cabeça. Você falou que você... Tem super tesão pelo cara. Agora eu só consigo imaginar que meu pai fica assistindo esses vídeos. Ainda bem que eu posso falar que é o seu pai, não o meu. Eu acho que assim, você tá caçando pelo em ovo. Não tem por que você se preocupar. É super normal. Essa é a pessoa que você mais sentiu tesão na vida. Mais em tesão, é casada. Provavelmente o sexo é bom. É bom. Independente de como é, é o sexo de vocês. O que importa é ser gostoso, gente. Não é o dos outros que importa. Exato. Ai, minha amiga goza assim, goza assado. Minha amiga faz assim, faz assado. Não, é tipo, você tá sendo bom pra vocês. É o que importa. O duro é se você não tivesse sentindo nada. Nada. Aí você poderia me mandar uma mensagem preocupada. Relaxa. Essa menina. O tempo tá passando e a vontade de ter dois relacionamentos só aumenta. Nossa. SOS. Ai. Como assim, miga? A vontade de ter dois relacionamentos? Um é tão difícil? Você quer ter dois? Vai ser solteira. É melhor você ser solteira, cara. Faz um trisal. Tem gente, pessoas que vivem em relacionamentos a três. Mas sei lá, miga. Nossa, que dor de cabeça que você vai arrumar pra sua vida, hein? Meu namorado tem 25 anos. Sou há um ano namorada dele. E ele age como criança. O que fazer? Eu não entendi. Se relaciona com uma mulher. Porque a maioria dos homens age como criança. Ó, porque ele tem 25 anos. Ele tem, então, mais ou menos a idade mental de pelo menos uns... Uns 15. Você foi bem abaixo. Eu ia falar uns 20. Uns 15. Não, uns 18, vai. Eu daria uns 18. Ah, gente, o homem é mais maturo mesmo, entendeu? E se você não tá querendo suportar isso, você não é mãe, entendeu? Eu acho que também tem isso. Porque, tipo assim, muita mulher acaba virando mãe e tendo que ensinar, sabe? Tipo, fica ensinando o cara como se, tipo, acrescente, entendeu? Ah, é que eu acho que vai muito de pessoa, de homem também. Não necessariamente... Sem tempo, irmão. É a idade. Tem muito moleque novo que já é vivido. Ah, com certeza. Não, com certeza. Não, maturidade não tem muito a ver com a idade. Tem a ver com as experiências que você já passou na sua vida. Assim, amiga, eu não sei o que você pode fazer. Você não chega pra ele falar. Lá no Big Brother. Ele tem 27. É, ele fala que chega em casa... Acha bonito falar que chega em casa, arrancar roupa e jogar roupa no chão. Não, acha bonito falando que ele grita com a minha mãe. Eu grito até com a minha mãe, você acha que eu não vou gritar aqui? Na hora que ele falou isso, eu falei... É. Por que que não tiram ele, gente? É, não sei também. O povo ainda falando que vai ganhar o programa. Por quê? Porque ele tá ganhando carisma. E aí, ele tá ganhando força. Que carisma? Ele não tem carisma nenhum pra mim. Ele insuportável. Ele só fica assim. Insuportável. Agora. Já sabe. Já sei o que você pode fazer. Assiste o BBB com ele. E aí, se ele falar alguma coisa do prior... Ou melhor, você chega e fala assim... Gente, olha como esse moleque é criança. Se ele for similar, pode ser que ele se toque e a ficha caia. Não, o homem não se toca. Ele não vai se tocar, né? Eles não se tocam. Então, chega e fala. Fala aí, ó. É o seguinte. Eu acho que você tem um comportamento muito infantil pra sua idade. Entendeu? E eu não tô gostando disso. Então, cresce. Simples. Agora. Challenge. Vai fazer terapia. Fala isso pra ele. 25 anos... Não. 23 anos. Nunca namorei. Todo mundo acha que sou lésbica. Mas todo homem... Primeiro. Todo homem que eu sinto atração é casado. Hum, louco. Não, mas é porque isso aí é tão ridículo alguém falar isso. Se é lésbica é ridículo. Porque se você for lésbica, você vai namorar uma menina. Exatamente. Se você não namorou ninguém até hoje, nem um sexo. No máximo, alguém pode falar que você é assexuada. Exato. Não que você é lésbica. E outra, se você for lésbica também, tenta, amiga. Abre o seu coração pra novas possibilidades. Mas ela vai sentir, gente. Ela vai sentir. Todo mundo sente. Mas tá bom. Mas essa segunda parte aqui do... Todo homem que eu sinto atração é casado. Aí já fez uma terapia. Em que lugares que você tá convivendo? Exato. Começa por aí. Ela tem quantos anos? Ela falou. 23. Novinha. Onde é que você tá convivendo que você tá encontrando só esses homens casados? E tipo assim, eu acho que isso realmente deve ser alguma coisa mais profunda que você precisa ir na terapia resolver. Você tem alguma coisa que seu pai... É algum problema que... Assim, alguma coisa no seu subconsciente que faz você sentir atração só por... É só terapia, amiga. Não vai ser a gente falando que vai ajudar. Não é normal. Não. Não é legal também. Não é legal. Não é normal. Essa é simples, kkk. Namorar há sete anos e não ter vontade de casar. É normal? Beijos, amo vocês. Um beijo, amor. É, beijo. Eu acho que é normal. Gente, nem todo mundo nasceu pra casar e quer casar. E quer casar, exatamente. Nem um ser humano é programado... Exato. E outra coisa, às vezes você pode dizer que você não queira casar hoje, mas daqui dois, três, quatro, cinco, dez anos você queira casar. Não tem que se... Tem vontade de ficar com ele pro resto da vida? É, exato. É verdade, porque às vezes ela quer morar junto e não quer fazer festa, essas coisas. Morar junto tem uma vida com ele. Mas pode ser se ela não quiser nem morar junto. Não, mas aí tá errado. Aí já é estranho, né? Porque todo mundo... Não, não tá errado. Ela tem que achar alguém que também não queira morar junto, miga. E aí vocês namoram pra sempre, cada um numa casa. Mas tem gente que faz isso, miga. Você sabia, né? É sério. Juro. Acho que a Tayla e ela uma vez casou com alguém e eles moravam em casas separadas. É, eu acho meio estranho, mas tô nem em casa, né? Quando vocês mandam em duas partes, não dá pra ler, porque às vezes uma parte fica lá na... O outro, mas eu não acho. Não mandem dividido em partes. E nem direct, porque direct também não dá pra ver. Meu marido tá ficando careca e não raspa logo ao invés de ficar que aquele era o porta de mosca. Gente, tem que entender que às vezes pra ele é uma dificuldade. Gente, e outra, é uma dificuldade. A gente fica zoando homem careca, não sei o quê. O meu namorado é careca. Sim, então. Mas ele deve ter sofrido... Tipo, ele não deve ter... Ele deve ser difícil você ficar careca. Acho que não. No celo, não. Eu acho que deve ser difícil pra todo mundo, amiga. Ele é bem mais bonito careca do que com o cabelo. Não, é verdade, é verdade. Mas ele ficou careca no terceiro colegial, amiga. Você imagina se os moleques não deviam zoar. É, pode ser. Ainda mais homem, essas coisas. Eu acho que pode até fingir que não se importou, mas duvido. Todo mundo se importa. Se tem alguma coisa errada, como assim, tipo, alguma coisa fora do padrão. Fora do padrão. E todo mundo se importa. Então assim, amiga, ame ele do jeito que ele é e não pressione ele a raspar o aeroponto de mosca. É. No máximo, você pode falar assim. Ai, amor, você ia ficar tão mais bonita se você raspar seu cabelo. Eu acho que você ia ficar lindo. Olha fulano, acha ele tão bonito e mostra, tipo, um cara careca. Exato. Eu acho que é isso que você tem que falar. Dá força pra ele. Eu sempre achei carecas bonitos. É, é verdade. Você acha carecas... Eu acho carecas bonitos também. Depende do careca, né? Eu acho... O povo tem um estereótipo de careca. Tipo, aquele careca baixinho, pançudo, grandinho. É, não. Mas eu não tenho. Quando eu vejo um careca na minha cabeça, me vem um homem bombado careca. Eu não sei porquê. Não, meu... Trincado e com barba. Porque tá na moda, amiga. Gente, fala que tá na moda ser careca. É. E com barba. Tomara que ele tenha barba, né? É, não. Nossa, se ele não tiver... Vai ser um pouco pior. Ah, mas difícil o homem não ter barba, né? Um mês depois de assumirmos o namoro, ele me conta que tem uma mina grávida dele. Triste. Gente! Amiga. Ai, amiga. Que eu só posso aqui dar meus sentimentos pra você. Porque eu não sei nem o que te dizer. É que talvez ele não sabia também, né? Nossa, mas há quanto tempo vocês estão juntos? Ele traiu. Ah, não. Não traiu, mas assim... Pode ser que não tenha traído, dependendo do tempo. Não, eles estão há um mês namorando, mas... Assumiram o namoro. Então. Então, a gente vai fazer mais tempo. É isso que eu tô falando. Então, se a mina descobriu que tava grávida, ela deve estar do quê? De três meses? Então... É que pra mim, traição, gente, não tá diretamente relacionada ao seu status de relacionamento. Pra mim, traição é quebra de confiança. Se você tá numa relação com uma pessoa e, tipo... Tudo indica que vocês estão juntos e que ficam só um com o outro. Nunca surgiu esse assunto de eu fico com outras pessoas. Jogar limpo é sempre a melhor opção. Então, tipo, pra mim é uma traição. Não, acho que combinado não sai caro. É. Eu acho que você vai precisar de altas terapias pra você superar isso daí. Porque eu não sei nem... Não sei nem por que eu li isso aqui, porque eu não tenho o que falar. É, nem eu. Não tenho o que falar, sinceramente. Eu não sei o que eu faria. Eu? 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 Eu terminaria. Ah, eu ia ficar... Eu ia ficar muito brava, amiga. Sério. Eu acho que eu terminaria. Eu ia ficar muito triste, mano. Filho, eu não acho. É uma coisa pra sempre, é. Nossa, aí você ficar com aquela ex... Eu tenho que pintar... Não, não. Não sei, assim, se ela tivesse conhecido ele e ela tivesse um filho, eu acho que... Beleza. Aciente. Agora, ali tudo junto e misturado... Pra mim, não dá. Boy novo, mais vucu-vucu, mais crise existencial. Igual, ainda estamos pensando no ex? Pera aí? Acho que ela quis dizer assim, ó... Eu tô com um boy novo, transei com ele e me deu crise existencial. Será que eu ainda gosto do meu ex? Você pensou no seu ex durante a sua crise existencial? Talvez sim. É. Depende, é. Pode ser que sim. Provavelmente sim, se você pensou no seu ex. Aí você gosta do seu ex. É. Bem simples. Bem simples. Seria um problema se envolver com alguém que terminou faz uns dois, três meses? Não. Não, também. Não acho. Acho que é assim. Se estiver muito bem claro para essa pessoa... Muito bem resolvido. Muito bem resolvido. Acho que não tem problema. Agora, assim, metem em relacionamento aqueles relacionamentos que fica tipo indo e voltando... Ou que a pessoa ainda gosta da outra. Aí vai ser ruim para você, entendeu? Pode ser que ela... Não é errado. Pode ser que a pessoa esqueça a outra pessoa a partir do momento que começa a gostar de você? Pode ser. Acontece com muitas pessoas. Mas pode ser que não também. E que você fique de terceira pessoa aí e você que vai sofrer. É. Ó, eu tô boa nos conselhos. Vai falar. Eu não me meteria nessa situação, não. Eu também não. A melhor amiga do meu namorado me odeia e me trata mal. Ele não aceita e sempre fica climão. Eu acho isso ridículo. É. Porque eu acho que se ela é a melhor amiga do seu namorado, ela quer ver o seu namorado feliz. E se ele está feliz com você, ela deveria estar feliz e querer ser sua amiga. É isso que ela deveria. Eu acho... Às vezes ela é muito chata. A namorada? É. É. Você é chata? Se você for chata. Às vezes você é chata. Você tá sendo chata com ela? Às vezes você é uma péssima namorada. Amiga, a gente tá invertendo os papéis. Nossa, é. Eu fico percebendo isso. 2020 chegou com tudo, gente. Mas às vezes é, porque eu me coloquei no lugar da amiga. Eu nunca estive nessa relação. Mas eu me coloquei... Tem duas situações. Ela pode estar com ciúmes. Ela pode estar com ciúmes. Tem duas situações muito claras. Duas hipóteses muito claras. Ou essa menina gosta do seu namorado. Isso, exatamente. E tá com ciúmes dele. Não quer que ele namore ninguém além dela. É. Ou você é chata. Ou você é chata. E você é uma péssima namorada. E ela tem ranço de você, porque ela gosta muito dele. É amigo dela. Ela quer o melhor pra ele. Pode acontecer também. Você precisa avaliar e pensar. Eu sou chata. Se você fala assim, ah, eu acho que eu não sou chata. Pergunta pras pessoas. Às vezes, eu tô impedindo ele de sair com os amigos. Ele sumiu de todo mundo. Exato. Eu não quero ir nos rolês. Eu nunca tô presente nos rolês. Eu vou e fico com cara de bosta. Eu quero ir embora mais cedo. E o problema é você. Se as nossas respostas anteriores sejam não, aí o problema é ela. E provavelmente ela gosta do seu namorado. Nossa, a gente deu muita solução pra essa pessoa agora. Hoje a gente tá de parabéns, cara. Nossa, essa foi tipo assim. Você vai fazendo as assertivas, dando check, check, check. E no final você vai ter sua resposta. Sim. Hoje a gente tá ajudando vocês, hein. Então vocês aproveitem esse vídeo que não é sempre que a inspiração tá batendo. O que fazer quando você é muito carente e precisa da atenção 24 horas ou já acha que o boy não ama mais? Amiga. Trabalha. Faz alguma coisa, porque ninguém vai conseguir te dar atenção 24 horas. Trabalha. Você tem que ocupar sua cabeça. Vai fazer curso, vai estudar, vai trabalhar, vai sair com seus amigos, você precisa ter uma vida. Vai correr um parque 20 quilômetros. De verdade, não tem nada mais... A gente tá sendo meio grossa, mas é verdade. Não tem nada mais insuportável, na minha opinião. Ah, não, gente. Do que uma pessoa que demanda atenção 24 horas. Sabe por quê? Porque as pessoas gostam de pessoas independentes. Não, e não é... Eu tô falando um conselho de verdade mesmo. Tô julgando ela não, porque eu já fui essa pessoa quando eu era mais novinha. Não, eu já fui quando eu era mais nova. Será que ela é novinha? Às vezes ela é novinha. É, eu já fui bem essa pessoa. Nossa, amiga, eu queria que a pessoa me desse atenção 24 horas. Eu era chata. E aí, eu queria atenção de qualquer maneira. Eu também. Aí, eu meio... Eu ficava emburrada. Não, acho que todo mundo já passou por essa fase. E se você está nessa fase, eu acho que assim, amiga, você tem que entender que não é bem por aí que a banda toca, entendeu? Que a pessoa pra te amar, ela não precisa te dar atenção 24 horas por dia, entendeu? Não, e outras, você tem que pensar a longo prazo. Isso. A pessoa não vai aguentar ficar com você assim. Ninguém vai aguentar, entendeu? A não ser que seja uma outra pessoa igual. Aí pode ser que dê certo. Nossa, mas aí... Nossa senhora. Nossa, ia ser uma melose... Igual o Guia Coisa. Ai, não é louco. Não dá pra assistir aquele casal do BBB. Não dá. O Guia, a Gabi, que precisa. Gente, não tem... Ainda bem que ele saiu, de verdade. Também que eu achava ele um idiota. Enfim, amiga, você precisa... Faz uma terapia aí, tenta... Mas assim, se você não quer fazer terapia, arrume... Se ocupa... Ocupe a sua cabeça. Exato. Ocupe a sua cabeça. Porque quanto mais... Ai, eu lembro dessa minha fase que eu não fazia nada da vida. Eu também não. Eu chegava no colégio, ficava assistindo. Eu também, ficava alada. Aí se a pessoa não me respondesse, eu achava ruim. Não, e tipo assim, eu era assim. Eu queria que a pessoa estivesse onde eu estivesse o tempo inteiro. Então assim, é aquela coisa. Se eu estava na praia e eu decidia ir pro meu quarto, se a pessoa não fosse comigo, meu Deus do céu. Era o fim. Ai, gente. Aí eu fazia drama. Nossa, era muito chata. Eu também. Eu não sei como... Parabéns pra vocês. Ó, eu bato palma aqui porque eu tô segurando o microfone. Parabéns, que eu era chata, cara. Meu, eu não sei como que alguém conseguia namorar comigo. Nem eu. Eu não ia conseguir namorar comigo mesmo, de verdade. Mas, miga, eu não era tão novinha. Até eu namorar... Quando eu tinha até uns 25 anos, que eu terminei o namoro, eu ainda era meio chata, carente. Dependente emocionalmente da pessoa. É isso que eu era, entendeu? Eu era sim até o meu namoro de 19 anos. O meu último namoro já estava de boa. Hoje em dia, eu acho que eu tô na minha versão 100% namorada legal. Mas é porque eu acho que a gente... Gente, maturidade faz muita diferença. Eu sou outra pessoa, amiga. Gente, você namora ou você casa com alguém porque você quer um parceiro, um companheiro. Exatamente, uma parceria. Então, você tem que ser parceira do seu namorado. Chamou pra ir no rolê? Vai. Vamos no rolê. Fica amiga dos amigos. Fica amiga dos amigos, conversa. Seja amiga da família, participe, esteja presente. Sabe por quê? Porque se você for desse jeito, ele vai querer a sua presença sempre. Em todo lugar. É tipo assim, você tem que imaginar seu namorado como se você fosse o melhor amigo dele. Seu melhor amigo que você transa. Que você transa. Espero que seja transando. Porque se não, aí vira realmente só melhor amigo. E aí complicou. Mano, eu consigo ver isso muito claramente hoje em dia. Eu também, amiga. Mas eu sou outra pessoa. Tipo assim, eu fico vendo coisas que eu fazia que eu falo, meu Deus do céu. Miga, eu inventava até doenças pra chamar atenção. Nossa, a gente é muito igual. Mano, Deus me livre. Que triste, velho. Nossa, triste. Triste. Nossa, eu era muito chata. Eu ficava com ciúmes do meu namorado beber. Sabe quando você acha ruim da pessoa beber? Ficar feliz. A pessoa fica feliz. Você se incomoda com a felicidade do seu namorado. Porque você não tá. É porque você não tá. Ai, eu também era assim, amiga. Gente, ó, maturidade vai melhorar. Normalmente é pra melhorar, né? Nossa, caraca. É pra melhorar. Mas assim, você tem que entender que quando você namora, você não vira a mesma pessoa que o seu namorado. São pessoas diferentes. E que ele vai amar se você for independente. Isso, exato. Se você fizer suas coisas. Porque todo mundo gosta. Você ia gostar... Mano, eu não ia gostar que um cara ficasse enchendo o meu saco 24 horas por dia. Porque eu trabalho, eu tenho coisa pra fazer, sabe? Eu ia me irritar e ia falar Filho, um beijo. Dá um tempo. Ai, não, gente. Olha, eu passo o dia inteiro trabalhando e tô pensando em outras coisas. Mas é porque ela não deve trabalhar. Ela deve ser estudante. Pode ser. Porque eu acho que quando você é estudante, você tem a cabeça ali livre pro osso. Vai estudar mais. Seja melhor da sua sala. Não, vai trabalhar então. Ou vai trabalhar. Não é só que tá na faculdade que não pode trabalhar. Vai fazer um estágio. É, vai fazer um estágio. Vai fazer um curso de férias. Vai capinar o jardim da sua avó. Certo? Planta! Nossa, por que você não cultiva um jardim na sua casa? É verdade. Eu tô aprendendo agora que plantar é muito legal, amiga. É muito importante. Eu plantei arruda. Miga, eu plantei arruda porque minha casa tá cheia das más energias. Tô sentindo. Então, logo eu comprei um pé de arruda pra deixar lá na minha casa enorme. Inteiro. Espalhado pela casa. Nossa, é ótimo. Juro pro Deus. Planta umas plantinhas que você vai ficar feliz. Estou apaixonada por dois. Um é um príncipe, mas é feio. E o outro é legalzinho e lindo. O que fazer? Ah, eu prefiro o príncipe feio. Ah, eu acho que eu prefiro o príncipe. Sabe por que, amiga? Eu vou te falar. Beleza, é uma coisa que acaba. E não demora tanto assim pra acabar quanto você tá achando. Não demora. Beleza é uma coisa que depois que você tá num relacionamento, eu acho que, pelo menos pra mim. Muda. Não, e é uma coisa que, tipo assim, é indiferente, praticamente. Não, assim... E eu, pelo menos, já me relacionei com algumas pessoas feias. Estabelecida pela sociedade como feio. Porque, tipo assim, o que é feio, gente, é uma coisa criada. É o padrão, aquelas coisas. Eu achava a pessoa linda. Mas eu sempre, todo mundo que eu acho lindo, você fala que é horrível. É. Ou seja, gente, beleza é subjetivo, entendeu? Então, e tipo assim, eu acho que não é o mais importante, de longe é o mais importante pra uma relação dar certo. De verdade. Eu tive um namorado, nossa, tomara que os meus ex-namorados não vejam meus vídeos, né? Ah, mas você é meu canal, eles vão ver, daí seria demais. Que ele, todo mundo falava que ele era muito feio, muito feio, muito feio, muito feio. E eu também achava ele feinho. Aí, a gente ficou, eu fiquei com ele pela primeira vez porque eu fico com dor. Mas se apaixonou. Gente, ele era muito legal. Eu fiquei apaixonadíssima. Eu sei, amiga. E ele era muito feinho. E eu acho ele lindo. Então. E eu acho que assim, de verdade, é uma coisa assim, sério mesmo. A longo prazo, se você tá querendo alguém pra sua vida, beleza é o de menos. Porque se você quer realmente alguém pra ser parceiro, tem muitas outras qualidades na frente do que a beleza. Tipo, muitas outras qualidades. Você não sabe? Às vezes o cara bonito transa super mal e o que o cara se não acha tão bonito é super bom de cama. E aí, minha filha, aí sim que você vai se apaixonar. Se é que você ainda não testou os dois, né? Esse ano, eu já marquei psicóloga. Não tenho uns conselhos aqui nesse quadrinho. Você não marcou, você vai marcar. A gente vai melhorar, entendeu? Esses conselhos vão ficar cada vez profundos. Numa profundidade que vocês nunca viram antes. Então, se inscreva nesse canal, curte esse vídeo, compartilha pras amigas. Vai que tem alguém com esse problema. Mandando zap na grupa das suas amigas. Certeza que vai ter alguém com esses problemas. Porque todo mundo tem esses mesmos problemas na sociedade. E outra coisa, vai no canal da Bianca que também vai ter vídeo. Também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!